Amor, eu quero te dizer que hoje eu sou uma mulher de muita sorte e eu não sou uma mulher de sorte só por ter encontrado um homem maravilhoso, um marido maravilhoso eu sou uma mulher de sorte porque eu encontrei um homem e uma família maravilhosa que eu amo muito e eu tenho certeza que nossos pais estão muito felizes e torcendo por nós Amor, eu quero te dizer que a partir do momento que eu entrar por essa porta a minha felicidade vai ser te deixar feliz a cada dia Te amo muito I know it's crazy to believe in silly things But it's not that easy I remember it now, it takes me back to when it all first started But I've only got myself to blame for it And I accept now It's time to Let it go, go out and start again But it's not that easy But I've got But I've got I've got goosebumps It takes me back to when we started I've got goosebumps When you let it go, go out and start again I've got goosebumps When it all comes to an end But the world keeps spinning Amém 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 Deus confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos ninguém separe o que Deus uniu Amém 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 Amém